Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Lelis do Por Aí de Barraca e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o isolante térmico da Astec modelo Rubi. A gente recebeu esse produto do pessoal da arroba Santa Efigênia em casa e vai falar um pouco dele para você. Ele vem nesse formato cilíndrico, medindo 55 centímetros e enrolado ele fica com aproximadamente 13 centímetros, beleza? Aqui a gente tem um que a gente já abriu, então ele mede 55 por 1,88 e fica com 3 centímetros de espessura. A sacada é, eles dizem que é um isolante térmico que ele é auto inflável, então o que a gente fez? Abriu ele aqui, correto? Para deixar ele inflar. Ele já tá aqui faz 30 minutos, realmente ele infla um pouco, tá vendo? Dá para ver que ele já tá um pouco cheio. Para terminar você precisa dar um gás gás com a boca para que ele fique bem durinho. Eu vou fazer isso agora. Ó, então vamos lá. Terminei aqui de encher ele, tá? Ele fica bem durinho. O que que acontece? Embora ele seja vendido como isolante térmico, muitas pessoas utilizam ele como colchonete. E a gente fez isso, dormiu essa noite, na realidade a gente dormiu só uma noite ainda com ele, que foi essa noite aqui no camping. Foi bem tranquilo. A gente já usa um outro modelo de isolante térmico como colchonete, então a gente já tava um pouco acostumado. E comparando os dois, ele tem um conforto bem legal, bem bacana. Não passa mesmo a friagem, né? Então ele é super tranquilo para dormir. Ah, nesse canto aqui ele tem um elevadinho como se fosse um pequeno travesseiro, porque tem muita gente que utiliza só o saco de dormir e deita em cima dele para dormir só. Galera, então é isso, ó. Para a nossa opinião, para a gente que gosta de dormir, se adaptou a dormir em cima do isolante térmico, ele funcionou super bem. A gente não gosta de colchão inflável daqueles grandões, então a gente se adaptou, acha muito legal. Se você gostou, quer saber mais informações, quer saber o preço, quer comprar um desse, acessa santafigenencasa.com.br e pede o seu também. Lembrando que se você gosta dos nossos vídeos, gosta dos vídeos que a gente faz aí no canal do YouTube, clica no sininho para receber as notificações e vem com a gente por aí de barraca.